Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Dinheiro pouco, tanta coisa pra pagar Desempregado, cantinho pra trabalhar Fila pra tudo, tem fila até pra mijar Isso aqui é um absurdo, desse jeito assim não dá Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Mulher brigando, falta carne na panela Se tá faltando, tem que dar razão pra ela Saco vazio, nunca que parou de pé Também cheiro, ela não viu Doitada dessa mulher Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar